A recuperação do São José que pode puxar o contra-ataque com o Lucas Lima Tem o Formiga, é pra ele aqui pelo lado direito Tem o Medina, vem descendo o Lucas Formiga Passeu pro gol GOOOOOOOL Lucas Formiga no pico da grande área com toda a sua qualidade Ergueu a cabeça, saiu bem da marcação e mandou na gaveta E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri